Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que junto conosco agora se propõe a celebrar ao Senhor, a recordar os seus poderosos feitos, a lembrar da sua palavra, a abrir o seu coração em cântico, em louvor, em gratidão, é tempo de celebrarmos a Deus. Hoje, primeiro domingo do advento, já preparando o nosso coração para o tempo do Natal que está chegando, vamos juntos celebrar esse menino rei que nasce para transformar a nossa vida. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar o nosso encontro então, como sempre fazemos, cantando agora, dizendo que Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Cantemos, irmãos. O único que é digno de receber a nossa adoração. a honra e a glória, a força e o poder, a honra e a glória, a força e o poder, a honra e a glória, a força e o poder, a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno e mortal, invisível e o mais real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno e imortal, invisível e o mais real, a Ele. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a nossa adoração. O único que é digno de receber a nossa adoração. Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Senhor nosso Deus, Te adoramos Senhor em espírito e em verdade Senhor Pela Tua majestade, pela Tua bondade, pela grandeza do Teu ser Nós como igreja nos reunimos Senhor nessa noite Para prestar a Ti Senhor a nossa humilde adoração A Tua grandeza e ao Teu poder Senhor recebe os nossos louvores Recebe Senhor a nossa adoração Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém O Evangelho que vamos ler agora é o Evangelho de Marcos Marcos capítulo 13 versículos de 28 a 37 Marcos capítulo 13 versículos de 28 a 37 Acompanhe a leitura Aprendei pois a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão Assim também vós Quando virdes acontecer essas coisas Sabeis que está próximo Está às portas Em verdade vos digo que não passará essa geração Sem que tudo isso aconteça Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Mas a respeito daquele dia ou da hora Ninguém sabe Nem os anjos no céu Nem o Filho Senão o Pai Estái de sobreaviso Vigiai e orai Porque não sabeis quando será o tempo É como o homem que ausentando-se do país Deixa sua casa Dá autoridade aos seus servos A cada um a sua obrigação E ao porteiro ordena que vigie Vigiai pois Porque não sabeis quando virá o dono da casa Se à tarde Se à meia-noite Se ao cantar do galo Se pela manhã Para que vindo ele Inesperadamente Não vos ache dormindo O que porém vos digo Digo a todos Vigiai A leitura da palavra de Deus Sempre aquece o nosso coração E com o coração aquecido Vamos cantar agora O cântico Me derramar É o que porém vos dê-lo É o que porém vos dê-lo Que não te vestia no meu coração Meu amor dos locais E faz estrair as areias em mim É Deus, Senhor, que te existe Palavras de amor e esperança sem fim Ao sentir teu amor E tua vontade liberta de você Do favor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo me derramar Dizer que preciso me derramar Dizer que sou grato 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 me derramar Por tua vontade liberta de você Nunca vou deste lugar Eu venho me derramar Eu venho me derramar Dizer que te amo me derramar Dizer que preciso me derramar Dizer que preciso me derramar Dizer que sou grato 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 me derramar Dizer que és famoso O texto lido pelo presbítero Vitor Nos exorta, nos chama a vigilância Nós sabemos que a volta O retorno do Senhor Jesus é certo Contudo, aguardamos que essa promessa se realize Sem saber se é hoje, se é amanhã Por isso, precisamos estar sempre vigilantes E isso deve nos levar a oração agora também É motivo de intercessão pela nossa própria vida Pela vida dos nossos Por aqueles que têm feito chegar até mim Até você, os seus pedidos de oração De intercessão Que, além de tudo, estejamos vigilantes Aguardando ansiosamente o retorno do Senhor Jesus Somados a estes pedidos Eu quero acrescentar alguns a você nessa hora Primeiro, lembrando do dia de hoje Dia de segundo turno de eleição De votação aqui na cidade do Rio de Janeiro Tempo de orar pela nossa cidade Pelo nosso estado Pelo nosso país Que Deus abençoe os nossos governantes Os oriente Os guie Para que a gente viva em paz E viva melhor Vamos orar pelas eleições Pelos candidatos nesse período Não apenas isso Mas também é tempo de orar pelas nossas famílias Tempo de orar pela sua família Pela minha família também Coloquemos os nossos Diante do Senhor Deus No domingo passado Nós oramos pela manhã Pela Dona Julieta A mãe do reverendo Antônio Duzi Ela realizou um cateterismo Na quinta-feira Com a graça de Deus Foi tudo bem Está em recuperação Que Deus a abençoe Abençoe a família do reverendo Duzi Faça Dona Julieta Se recuperar prontamente Para a glória do nome dele Tempo de nós orarmos Feche os seus olhos então E falemos com o Senhor Pai, obrigado pela tua palavra Porque ela é fonte de instrução Para cada um de nós E conforme a lemos agora há pouco É através do ensino dela É através da exortação dela A vigilância Que nós nos lembramos Que o teu retorno é certo Pai Que a transformação deste mundo Que o atual estado de coisas Que será mudado pelo Senhor É certo E nós aguardamos esperançosamente A transformação de todas as coisas Possibilitada pela morte E pela ressurreição Do teu filho Jesus Cristo Enquanto tudo não é transformado O novo céu e a nova terra Não se manifestam diante de nós Nós confiamos Pai A nossa vida A nossa caminhada Ao teu amor E a tua misericórdia Que cuidas Pai De nós Em cada detalhe Como temos cantado Em nossa igreja Que cuidas de nós Com todo amor E todo carinho Que cuidas de nós Cuidas de nossas famílias Cuidas dos nossos Senhor Porque te importas Com a nossa caminhada Por isso queremos derramar Pai A nossa vida Diante do Senhor Porque sabemos Pai Que nos ouves E amas A cada um de nós Tudo isso Nós confiadamente Pai Te pedimos Te agradecemos No nome do teu filho Jesus Cristo Amém Senhor Na quinta-feira passada Nós comemoramos O dia nacional de ação de graças E foram momentos muito agradáveis na igreja E esse momento É o momento em que nós Concentramos numa única data O reconhecimento e a gratidão Por tudo aquilo que Deus Nos tem concedido ao longo desse ano Um ano difícil Um ano de muitas perdas Mas o Senhor Sempre esteve ao nosso lado E nos manteve E nos sustentou E é isso que nós vamos reconhecer agora Nesse momento de entrega de dízimos e ofertas Esse momento de consagração Se você tem o seu coração motivado para isso Aqui na tela você pode ver os dados da igreja E se você é uma pessoa atualizada e sintonizada A igreja também já tem o PIX Que embora não esteja aparecendo aqui Mas o PIX da igreja é o CNPJ Que aparece aqui nesse quadro Então se você por acaso Tem essa possibilidade e já configurou o seu PIX Pode fazer um PIX para a igreja E agora nós vamos todos juntos cantar o cântico Quão grande é o meu Deus O PIX da igreja é o PIX O PIX da igreja é 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 o PIX da ig Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, temer com a sua voz, temer com a sua voz. Ó grande é o meu Deus, cantarei, ó grande é o meu Deus, a missão de Deus. Ó grande é o meu Deus, com gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim. O começo e o fim, esse foco é o meu Deus, que o Espírito em Pai, o meu Deus, o meu Deus. Ó grande é o meu Deus, cantarei, ó grande é o meu Deus, e todos ao te ver. Ó grande é o meu Deus, com gerações ele é, o meu Deus. Ó grande é o meu Deus, cantarei, ó grande é o meu Deus, e todos ao te ver. Ó grande é o meu Deus, cantarei, ó grande é o meu Deus, e todos ao te ver. Ó grande é o meu Deus, cantarei, ó grande é o meu Deus. Boa noite, igreja. Vamos então orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui agora reunidos em tua presença para te dar graças. Graças, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Senhor Deus. Graças, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidas até tua casa. Agradecemos, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, Senhor Deus, pela saúde que tem nos concedido, Senhor Deus, mesmo nesse tempo de dificuldade que venhamos passar. Te pedimos agora, que o Senhor venha estar capacitando, Senhor Deus, as pessoas que vão manusear esses recursos, para que sejam de melhor forma aplicadas em tua casa, de forma a tua obra crescer. Vem estar nos guardando, nos abençoando, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estão nos preparando para a palavra do Senhor. Tenho dois avisos breves para você. Primeiro, a respeito das férias do nosso pastor, reverendo-se de Caldas, desde a semana passada, goza de merecidíssimas férias. Vamos orar pelo nosso pastor, que ele descanse e retorne na semana que vem, relaxado, bem, continuar o seu trabalho aqui conosco. E o segundo aviso fala do bazar da nossa SAF, o bazar da oficina Esté Nascimento. Que esse ano, por motivos óbvios, por conta do distanciamento social, do isolamento e a pandemia e tudo mais, não acontecerá como acontece todos os anos, presencialmente, aquele sábado abençoado, em que a gente se reúne aqui na igreja e cuida e compra as nossas peças. Mas o bazar vai acontecer, porque mesmo de casa, as nossas irmãs continuaram trabalhando, continuaram empenhadas, servindo ao Senhor. Então, nesse ano, você vai entrar em contato com a dona Ana Benincasa. O telefone dela está aparecendo aí na sua tela. Entre em contato com ela, liga para ela, manda um WhatsApp, que ela vai dar todas as informações necessárias sobre como você vai escolher as suas peças, como você vai fazer o pagamento e também como você vai fazer a retirada, como você vai pegar as suas compras, as suas encomendas. Então, o bazar vai acontecer, contudo, de uma maneira diferente. Entre em contato com a dona Ana e tira lá as suas dúvidas com ela. Agora, nós vamos ser abençoados pela palavra do Senhor, que nos chega através do seminarista Maurício Burazesca. Maurício é presbítero da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Reverendo Cid já o apresentou aqui para a gente. E, esse ano, ele foi designado pelo presbitério para estar conosco como parte da sua formação. Palavra com o irmão, seminarista Maurício. Que Deus o abençoe. Amém, Igreja. Obrigado, Reverendo. Convido a Igreja a nós lermos um texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Números, capítulo 20. Capítulo 20, no livro de Números. A Palavra de Deus nos diz o seguinte. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a Palavra do Senhor. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E disseram, Antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e nossos animais? E por que nós fizeste subir do Egito? Para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então, Moisés e Arão se foram de diante do povo, para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então, Moisés tomou o bordão, de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão, reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha, para vós outros. Moisés levantou a mão, e feriu a rocha duas vezes, com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação, e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar, diante dos filhos de Israel. Por isso, não fareis entrar este povo, na terra que lhes dei. São estas as águas de Miribá, porque os filhos de Israel, contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Glória a palavra do Senhor. Convido a igreja, para nós termos uma oração. Senhor, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor se revela, de forma magnífica, Senhor, a todos aqueles, que buscam o Senhor, que buscam a tua presença, que querem conhecer o Senhor. Por isso, Senhor, peço que, nesta noite, o Senhor, traga o seu Espírito, para iluminar, Senhor, esta mensagem, que nós possamos sair, Senhor, desta reunião, cheios da tua presença, cheios de ti, revigorado, Senhor Jesus, para mais uma semana de trabalho. Que o Senhor fale, através do seu Santo Espírito, e que o nosso coração, esteja preparado, Senhor, para a mensagem do Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Em pé diante da dor, e do sofrimento. Gordon Alport, ao prefaciar a obra de, de Victor Frankl, escreve, a vida é sofrimento, e sobreviver, é encontrar significado, na dor, se há, de algum modo, um propósito, na vida, deve haver também, um significado, na morte, e na dor. C.C. Lewis, também falou muito, sobre, o problema do sofrimento, e da dor, e ele escreveu, no seu livro, sobre o sofrimento, a seguinte frase, que ficou marcada, o sofrimento, é o megafone de Deus, para um mundo, ensurdecido. Tanto Victor Frankl, como Lewis, olharam para a dor humana, como perspectiva, o primeiro, foi um renomado, psicanalista, diz ele que, é possível, suportar o sofrimento, mesmo o mais cruel, como, o que ele sofreu, no campo de concentração, nazista, se encontrar, um sentido, para a vida. Então, Victor Frankl, ele diz que, se você encontrar, um sentido, para viver, você consegue, passar, pelo sofrimento. O segundo, C.C. Lewis, com um olhar, apologista, que ele era, um apologista cristão, diz que Deus, ele usa o sofrimento, e a dor, para falar, aos homens. O fato, é o seguinte, é que, o sofrimento, e a dor, é um espaço comum, o sofrimento, e a dor, atingem a todos, atingem a mim, a você, a todos os seres humanos, independente, de crença, cor, religião, credo, país, nacionalidade, o sofrimento, ele é um espaço, comum, ao ser humano, mas, a surpresa, é que, nos apavora, a surpresa, da dor, e do sofrimento, quando ela vem, quando ela vem, ela pode, nos tirar, o chão, a surpresa, muitas vezes, nos apavora, nos desequilibra, e tira, a nossa estabilidade, pois o sofrimento, pode vir, em qualquer dia, e qualquer hora, em qualquer ocasião, vir de surpresa, e nos tocar, num dia de sol, ou numa noite, estrelada, o sofrimento, pode vir, a qualquer momento, certo pai, num dia, normal, corriqueiro, ouvindo a sua filha, sua filha, lhe dizendo, pai, eu não estou, lendo bem, preciso fazer, uma, um exame de vista, os meus óculos, não me servem mais, o pai marcou, com essa filha, um exame, e foi então, fazer o que, normalmente, a gente faz, um exame, simplesmente, para trocar, de óculos, aumentar o grau, e qual a surpresa, a surpresa, que, o oculista, falou assim, olha, tem alguma coisa, estranha, no globo ocular, da sua filha, eu peço, que o senhor, procure, alguns profissionais, mais especializados, e tente, descobrir o que há, alguma coisa, essa surpresa, chegou, num dia, para esse pai, e o chão dele, se desestabilizou, se desestabilizou, por quê? Porque começou, a correria, através de profissionais, para tentar entender, o que estava acontecendo, com a sua filha, isso durou, um mês, dois meses, três meses, um ano, e não conseguiram, encontrar a resposta, o que a sua filha, tinha, as dúvidas, começaram a aparecer, será que é um tumor? Pode ser, pode ser que sim, a sua filha, perdendo a visão, os sonhos, daquele pai, daquela família, agora, são outros, as suas perspectivas, são outras, os seus desejos, são outros, tudo mudou, de surpresa, de repente, a dor chegou, aquele pai, precisava, estar de pé, para aquela família, ele precisava, mostrar, para aquela família, que ele, estava ali, firme, mesmo, estando totalmente, destruído, por dentro, mesmo, não conseguindo, suportar-se de pé, vendo o sofrimento, vendo, não sabendo, qual, qual posição, tomar, diante da, incerteza, daquela situação, com sua filha, pois, não tinha uma resposta, ainda, sua filha, apenas, perdendo a visão, dia, após dia, e ele, então, escreve uma canção, um grande poeta, que ele é, cristão, e o primeiro verso, da canção, diz, enluarado, de amor, por ti, embevecido, de esperança, e fé, sonhando, a luz, tão clara, da manhã, eu ficarei, de pé, onde, encontrar, forças, diante, da dor, e do sofrimento, impressionante, da palavra, de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é que, a palavra de Deus, ela não esconde, em nenhum momento, quem são, os homens de Deus, a palavra de Deus, ela não esconde, ela deixa clara, isso que eu acho, fascinante, na palavra de Deus, a sua clareza, a respeito, de todos os homens, que ali estão, podemos ver, no antigo testamento, por exemplo, Sansão, Sansão, com os seus olhos, com a sua cobiça, foi enganado, ele se enganou, ou ele deixou-se enganar, no entanto, no final da sua vida, por causa dos seus olhos, ele acaba morrendo cego, uma escolha errada, Davi, também, o homem, segundo o coração de Deus, quando nós olhamos a sua vida, nós vemos na sua vida, muito sofrimento, muitas coisas erradas, aconteceram com Davi, por causa de um pecado, ele teve a sua família, toda destruída, teve a morte de um bebê, teve incesto, Amon forçou, a sua irmã Tamar, por causa disso, houve assassinato, Absalão, para vingar Tamar, mata o seu irmão Amon, depois foge, Absalão ainda lidera um golpe, contra o seu pai, Absalão, toma o poder do seu pai, Absalão depois governa, e quando ele vai governar, ele faz uma vergonha imensa, para o seu pai, diante de todo Israel, com as concubinas do seu pai, Absalão depois é morto, quando Salomão, vai tomar, vai ser rei, ele também mata um irmão, que também quer tomar o seu trono, então, a vida de Davi, de sua família, é totalmente destruída, há uma desgraça ali nessa vida, nessa família, por conta, de um pecado, por conta de outros, que também vieram depois, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos ver, nos apóstolos, naqueles que caminharam com Deus, também fragilidades, nós podemos ver, Pedro, Pedro vacilante da sua fé, quando Jesus o chama, para caminhar sobre as águas, Pedro vacila, Pedro também nega Jesus, os discípulos, na mais, na noite mais escura, da vida de Cristo, Jesus, quando Jesus pede, para que os seus discípulos, orem com Ele, os seus discípulos, não conseguem, nem orar com o Senhor, seus amigos, os amigos de Jesus, todos fogem, quando a espada romana, vem sobre Cristo, todos eles fogem, abandonam Jesus, Paulo, o grande apóstolo, ele compra uma briga, tão grande com Barnabé, uma briga, tão grande, tão grande, por causa de João Marcos, e João Marcos, depois se torna, Marcos, o, o evangelista Marcos, e no final da sua vida, então, Paulo diz, traga-me João Marcos, aquele que me é muito útil, para o ministério, ali nós vemos também, como Paulo se arrepende, de lá atrás, ter brigado por Barnabé, por causa de João Marcos, e quando nós lemos, as cartas, as epístolas, nós podemos perceber, a igreja de Deus, com problemas, as igrejas de Deus, passando dificuldades, passando problemas, problemas de ordem moral, problemas de ordem eclesiástica, problemas de ordem teológica, muitos problemas, e as igrejas, têm problemas hoje também, o que acontece, é que a palavra de Deus, ela não esconde, nenhum defeito, de ninguém, ela é límpida, ela é pura, e mostra tudo, e todos, esse texto, que nós lemos, meus irmãos, ele está dentro, de um contexto, O texto lido, apresenta, um contexto, muito interessante, apesar de não mencionar o ano, alguns comentaristas, afirmam, que se trata, do ano, trigésimo nono, assim, a peregrinação, estava chegando ao fim, aquela peregrinação, lá em Canaão, lá no deserto, estava chegando, ao seu ponto final, outro aspecto, a ser percebido, nesse contexto, é a mudança da liderança, tanto Miriam, como Arão, neste capítulo, de números, irão morrer, então, quando nós olhamos, para esse texto lido, no seu contexto maior, nós podemos, ter duas percepções, uma, é que a jornada, pelo deserto, está acabando, e a segunda, é que essa liderança, que levou o povo, até ali, está sendo, trocada, a liderança vai mudar, muitos morreram, e, os seus líderes, agora, estão chegando, no tempo do fim, o local, do evento, é um local, muito interessante, o local, onde que esse evento, aconteceu, onde que, Moisés bateu na rocha, esse local, é muito interessante, é o deserto de Zim, em números 20, versículo 1, fala deserto de Zim, mas, ele também, em êxodo 17, é chamado, é chamado, de deserto de Zim, com M, Zim, o deserto de Zim, em hembraico, Midbar, Zim, é uma, a área geográfica, mencionada na Bíblia, como estando, entre Elim, e o Monte Sinai, Zim, não se refere, a pecaminosidade, mas, é uma palavra, que poderia ser, traduzida, como, a lua, estudiosos, bíblicos, suspeitam, que o nome, Sin, aqui, se refere, a uma, divindade lunar, semítica, de nome, também, Sin, que era adorada, amplamente, ao redor, de toda, a periferia, da Arábia, portanto, é, eminentemente, possível, que o deserto de Sin, e o deserto de Zim, na verdade, são o mesmo local, percebemos aqui, que o povo, em uma nova geração, está passando, pelo mesmo lugar, em que seus pais, beberam, da água, de Refidim, falada, lá em Êxodo 17, 6, temos aqui, uma nova geração, um novo povo, no mesmo local, o sofrimento, agora, de Moisés, é pontuado, nesse texto, de forma, muito forte, o sofrimento, dá a impressão, que paralisa, Moisés, qual o sofrimento? a morte de Miriam, a morte de Miriam, atinge Moisés, e ele, é humano, é como todos nós, quem já perdeu, alguém próximo, quem já perdeu, alguém, muito próximo, sabe, o que, é, perder, alguém, a perda, de alguém, pode trazer, a paralisação, da pessoa, pode trazer, desânimo, a pessoa, pode fazer, a pessoa, se prostrar, vemos isso, na atitude, de Moisés, o local, onde pararam, era, impossível, para, a vida, não havia, água, para o povo, então, se ajuntaram, contra Moisés, veja, Moisés, está passando, por uma, luta, por uma, luta, interior, por uma, perda interior, muito grande, ele perdeu, a sua irmã, coisa, que pode acontecer, com todos nós, todos, que perderam, sabem, o que significa, todos, que perderam, alguém querido, sabem, o que significa, isso está acontecendo, com Moisés, e Moisés, simplesmente, para o povo, num local, muito ruim, ele, está vivendo, o seu luto, está vivendo, a sua perda, mas, num local, muito ruim, para aquele povo, estar, uma outra, característica, que acontece, que a gente, percebe, no texto, que fez, com que Moisés, ali, se estagnasse, é que, quando Moisés, chega, na presença, de Deus, ele não consegue, falar nada, Moisés, não consegue, falar nada, a sua atitude, diante de Deus, é outra, ele, que sempre, intercedia, pelo povo, agora, se cala, sem força, sem ânimo, sem voz, então, Moisés e Arão, se foram, de diante do povo, para a porta, da tenda, da congregação, e se lançaram, com o rosto, em terra, uma grande, questão aqui, é saber, se o sofrimento, quando nos atinge, nos dá, autorização, nos torna, nos torna, legítima, uma atitude, de omissão, veja, a dor, pode nos chegar, a dor, o sofrimento, pode chegar, todos nós, como chegou, a Moisés, mas, Moisés, ainda, era, responsável, por um povo, Moisés, ainda, era, líder, desse povo, Moisés, tinha, coisas, a cumprir, com esse povo, e ele, fez, com que o povo, todo, parasse, num local, muito, muito, difícil, será, que podemos, ser, omissos, de nossas, responsabilidades, diante de Deus, e aquilo, que ele, colocou, em nossas mãos, em face, ao nosso, sofrimento, quando, o sofrimento, nos atinge, será, que nós, temos, da parte, de Deus, legitimidade, para parar, será, que temos, que parar, mesmo, quando, o sofrimento, nos bate, apesar, de sabemos, que o sofrimento, nos faz, parar, o sofrimento, nos paralisa, o segundo, ponto, que é muito interessante, nesse texto, essa nova geração, essa nova geração, que está, agora, com Moisés, é uma nova geração, com os mesmos, problemas, nós, temos, uma geração nova, mas, os problemas, são os mesmos, Deus, tem algo, a ensinar, a esse povo, essa nova geração, que não, viu, os grandes, e poderosos, feitos, de Deus, no Egito, mas, nasceu, em meio, a caminhada, do deserto, precisa, passar, nos locais, históricos, isso, torna, as marcas, profundas, e intensas, o pedido, do povo, a reclamação, do povo, naquela situação, é uma reclamação, legítima, e o texto, afirma, o verso 2, desse texto, que nós lemos, diz, não havia, água, para o povo, então, se ajuntaram, contra Moisés, sabemos, sabemos, que esse povo, não era nada bom, sabemos, que esse povo, era um povo difícil, o Senhor e Moisés, conheciam muito bem, esse povo, podemos ver isso, nos textos, como em Deuteronômio, Deus falando, falou-me ainda, o Senhor, dizendo, atentai, para este povo, eis, que este povo, é de dura serviço, ainda em Deuteronômio 10, 16, Deus fala, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis, a vossa serviço, este povo, é um povo duro, Moisés também, fala desse povo, quando ele diz, lá em Deuteronômio 31, 27, porque conheço, a tua rebeldia, e a tua dura serviço, pois se vivendo eu, ainda hoje convosco, sois rebeldes, contra o Senhor, quanto mais depois, da minha morte, então, nós vemos que Deus, sabe quem é o povo, Moisés também, sabe quem é o povo, o povo não é fácil, mas a causa é legítima, o povo não é fácil, mas a causa do povo, é legítima, não há água, o povo não está reclamando, que a água é pouca, não está dizendo, que a água está suja, o povo não tem água, água é vida, não há possibilidade de vida, e o povo contendeu, com Moisés, e disseram, antes tivéssemos, perecido, quando, expiraram, os nossos irmãos, perante o Senhor, veja, o povo olha para trás, reconhece o Senhor, reconhece que, os pais deles, pereceram, diante do Senhor, e eles dizem, olha, nós devíamos ter perecido, lá atrás também, então, eles reconhecem, esse poder de Deus, eles reconhecem, o Deus Todo-Poderoso, porquê trouxesse a congregação do Senhor, a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais, porquê nos fizesse subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não tem cereal, não tem figo, não tem vidro, não tem romano, não tem água para beber, não há possibilidade, não tem como ter vida aqui, e Moisés parou. Um terceiro ponto, Moisés recorre ao Senhor, e Deus o instrui, Moisés sem forças para orar, chega até o Senhor, ele sabe onde encontrar respostas, para o seu problema, e para o problema do seu povo, ele vai a fonte, chegando lá, não consegue falar, e se prostra, com o rosto no pó, e é Deus, quem vem a Moisés, e olha o que Deus fala para Moisés, então Moisés e Arão, se foram diante do povo, para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu, veja que Moisés chega diante de Deus, a glória aparece, e Moisés não consegue falar nada, Moisés está sem forças, a sua dor é tão intensa, que ele não consegue interceder pelo seu povo, coisa que ele sempre fez, durante toda a sua caminhada, disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai, falai a rocha, e dará a sua água, assim lhes tirareis, água da rocha, e dareis de beber a congregação, e os seus animais, Moisés, recebe a orientação de Deus, pega o bordão, e vai, então Moisés, tomou o bordão, de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, Moisés e Arão, reuniram o povo, diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, o tom de Moisés muda, a maneira, como que Moisés fala, não é a mesma maneira, que Moisés, sempre falou, com o povo, dá a impressão, que aqui nós temos, um outro Moisés, porventura, faremos sair, água, desta rocha, para vós, Moisés, levantou a mão, e feriu a rocha, duas vezes, com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação, e os seus animais, há nas palavras de Moisés, um pronome, oculto, nós, isso faz toda a diferença, para o seu agir, que houve em seguida, o que houve com Moisés? Pois em números, capítulo 12, versículo 3, podemos verificar, que ele era um homem manso, o homem mais manso da terra, homem paciente, calmo, sereno, tranquilo, pacífico, imperturbável, nos causa espanto, e até dor, ao percebemos, que foi uma ação irrefletida, irada, raivosa, da parte de Moisés, como falamos, na informalidade, podemos dizer, que Moisés ficou de cabeça quente, podemos observar, dois fatos aqui, um povo queixoso, e a morte, de Miriam, então, quando nós juntamos isso, um povo que reclama, e mais as dores, que Moisés, está sofrendo, pela perda, da sua irmã, pela morte, nós temos aí, um combustível, que fez com que Moisés, saísse do seu prumo, mas isso, não atenuou, a gravidade, do que Moisés fez, a lição, que o povo, precisava aprender, não foi aprendida, a nova geração, ali presente, não testemunhou, o que precisaria testemunhar, apesar da bondade, do Senhor, em providenciar a água, mesmo assim, quer dizer, mesmo diante, da desobediência, de Moisés, as águas brotaram, as águas vieram, saciou a sede, do povo, isso mostra, a bondade, a misericórdia, de Deus, mesmo diante, dos homens, maus, que nós somos, Deus, continua sendo, um Deus, bom, e, maravilhoso, primeira lição, o povo, devia aprender, algumas lições, essa primeira lição, foi aprendida, pelos seus pais, por aqueles, que morreram, no deserto, e qual foi, essa primeira lição? Que o Senhor, ferido, Ele produz, vida, em Êxodo 17, 5, nós podemos ver, a primeira experiência, desse povo, com Deus, na rocha, o Senhor, estaria, sobre a rocha, e Moisés, deveria, ferir a rocha, e assim, quem estaria, recebendo os golpes, seria, o Senhor, o próprio Deus, que depois, de ser golpeado, ferido, produziu água, viva, para os pais, dessa nova geração, então, em Êxodo 15, 17, conta a história, dessa primeira experiência, do povo, em Zim, e nessa primeira experiência, Moisés, ele deve, se inferir a rocha, deve bater na rocha, mas tem um detalhe, Deus diz para Moisés, Moisés, eu estarei na rocha, então, quando Moisés, nessa primeira experiência, golpeia a rocha, quem está sendo golpeado, é o próprio Deus, o Deus, o Deus sendo ferido, e o Deus sendo ferido, ele produz água, que sacia, e traz vida, àquele povo, sedento, do deserto, mas agora, nós temos, nós temos uma nova geração, que precisa aprender, uma nova lição, essa primeira lição, do Deus ferido, já foi aprendida, por seus pais, e agora, uma nova lição, para a nova geração, aprender, agora, a lição é outra, Moisés, precisaria, apenas, falar, para a rocha, veja, o povo, está na segunda geração, no mesmo lugar, passando pela mesma experiência, mas, a lição é diferente, é outra lição, Moisés, deve, falar, para a rocha, porquê? Porque Moisés, devia, crer, na palavra, de Deus, crer, naquilo, que Deus, falou, pois o Senhor, já havia sido ferido, uma vez, não necessitaria, ser ferido, novamente, mas, era preciso, aprender, a lição, da fé, da crença, na palavra de Deus, de ter confiança, em Deus, na sua obra, suas obras, são eternas, não muda, ele, continua a agir, com sua providência, basta, crer, no Senhor, Moisés, deixou-se, tomar, pela raiva, toma, o lugar, de Deus, e diz, porventura, faremos, nós, esse pronome, escondido, nós, sair a água, desta rocha, para vós outros, então, o texto, mostra, um Moisés, diferente, um Moisés, que não está, preocupado, com a glória, de Deus, mas, um Moisés, que quer, uma solução, humana, para aquela situação, e ele, toma, o lugar, de Deus, e então, ele age, com violência, não, com amor, não, com temor, não, com misericórdia, mas, ele age, com violência, e fere, a rocha, não uma, duas, vezes, desta forma, o juízo, de Deus, foi claro, e apavorante, não, crestes, em mim, para, me santificar, diante, dos filhos, de Israel, por isso, não, fareis, entrar, este povo, na terra, que lhes dei, quando, nós, olhamos, apenas, para, a situação, de uma, perspectiva, do fato, só o fato, né, Moisés, simplesmente, em vez, de falar, bateu, parece uma coisa, tão pequena, mas, quando, nós, nos afastamos, um pouco, e olhamos, a teologia, por trás, do ensinamento, que aquele povo, precisaria aprender, nós, vemos, como, o erro, foi grande, foi grande, porque, o Senhor Jesus, já morreu, uma vez, o Senhor Jesus, já pagou, o preço, o Senhor Jesus, que é, a fonte, da água, da vida, não, precisa morrer, novamente, a obra, de Cristo, está, feita, consumada, e consumada, eternamente, mas, nós, precisamos, aprender, a mesma lição, que este povo, precisou, nós, precisamos, crer, no Senhor, da vida, nós, precisamos, crer em Cristo, nós, precisamos, crer na sua obra, e aqui, a grande lição, da dor, a grande lição, do sofrimento, como, passar, pela dor, como, passar, pelo sofrimento, como, ficar, em pé, com fé, crendo, em Deus, olhando, para trás, olhando, para as obras, que Deus fez, sabendo, que Deus, é Deus, que Deus, não muda, que Ele, é o mesmo, que Ele, falou, e vai, se cumprir, que a obra, de Cristo, está, consumada, que o Senhor, Jesus, voltará, como foi falado, no domingo, próximo passado, Jesus, deu a promessa, e vai voltar, Ele, é o nosso Senhor, e virá buscar, a sua igreja, como, nós, vamos enfrentar, as dores da vida, como, enfrentar, o sofrimento, crendo, em Cristo, com fé, em Cristo, com fé, no Senhor, o Senhor, é a fonte, da água, da vida, esse Pai, que eu falei, no começo, para vocês, no final, da sua canção, Ele escreve, os dois últimos versos, ainda, com uma, falta, de solução, para a sua filha, e para o seu caso, mas, Ele escreve, no final, da canção, e, quando, enfim, pousar, em meu quintal, felicidade, que, não tem, mais fim, abraçarei, a graça, de viver, o teu querer, em mim, e, o riso, bom, da rosa, que sorri, suplantará, o espinho, e, toda a dor, e, o orvalho, tão sereno, espalhará, a mais, intensa, cor, para, passarmos, pela dor, e, o sofrimento, devemos, descobrir, a esperança, que há, em Cristo, Jesus, e, com Cristo, em Cristo, por Cristo, nós, conseguiremos, atravessar, as, mais, negras, noites, das nossas vidas, que Deus, abençoe, sua vida, meu irmão, minha irmã, que Cristo, resplandeça, no seu coração, que você, descubra, cada vez, mais, as profundidades, que há, no amor, do nosso Senhor, Jesus, vou fazer uma oração, para encerrarmos, Senhor, teu nome, é glorioso, Senhor, teu nome, Senhor, é, sobre todos os nomes, Senhor, que a tua palavra, Senhor, avance, sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação, que a tua verdade, revelada, Senhor, em Cristo, Jesus, seja, cada vez, mais, plena, no nosso viver diário, no nosso viver cotidiano, que possamos, Senhor, cada vez, beber mais e mais, da fonte, da vida, que é Cristo, Jesus, nosso Senhor, Amém. Alimentados, abençoados, pela palavra do Senhor, nós vamos cantar agora, desse nome, esse nome doce, esse nome único, em quem nós temos, vida e caminho, através do sofrimento, vamos cantar, do doce nome, do Senhor Jesus, Senhor, Só de ouvir Tua voz, e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois debaixo inundas, meu ser, só de ouvir Tua voz, e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois debaixo inundas, meu ser, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria, o meu triste coração, o meu triste coração, o Teu nome, é capaz de dar ao homem, salvação, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria, o meu triste coração, Jesus, o Teu nome, é capaz de dar ao homem, salvação, só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois debaixo inundas, meu ser, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria, o meu triste coração, o meu triste coração, o meu triste coração, só de ouvir Tua voz, é capaz de dar ao homem, salvação, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria, o meu triste coração, o meu triste coração, o meu triste coração, só de ouvir Tua voz, é capaz de dar ao homem, salvação, é capaz de dar ao homem, salvação, É o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, capaz de transformar a minha vida, e a sua também, uma semana de paz para você, vamos receber a benção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com você, meu irmão, minha irmã, com toda a igreja do Senhor, ao redor da terra, hoje e sempre, amém. 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 Amém 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 Amém